A leitura de uma pelécia A leitura de um gordo Ocarurada Diga-se Ocarurada Vem lá Um guim A lleitura Ocarurada A.V. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Olá! 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 Eu estou, se Nato, você é um bom? Você é um bom? Você é um bom! Está fechando! Você é um bom! Você tem que iria de novo? Você tem que iria! O que essa�, você quer iria? O que você acha? oh o o o o o o o o o Você vai vir aqui, hein? Benz! Benz! Alô! Alô! Ai! Alô! Alô! G Sir! Se risico! Alô! Az SARS Alô! Oh, meu corpo! Nós vamos nos sentidos! Euforce na cima Não vou nos sentidos Come back! Where are you? Eu não ganho! O que você está? O que você está? Você está retarded. O que você está? Você está um balinho. Você está um balinho. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Oho, olha! Oho! Oho! Olha, olha, olha... 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 Ti rebound. Oh, 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 oh.